Hello, guys! How are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade nos nossos exercícios na apostila, tá bom? Então, please, open your books on the page 125, na página 125. 125. Ali tem dois exercícios, o número 1 e o número 2. Vamos começar, então. Númer 1. Ali vocês vão fazer a somatória, divisão, multiplicação. Vocês vão fazer a operação que o cálculo estiver pedindo para descobrir o número. E a gente vai treinar o nosso número escrito, na full form. No caso, na forma completa. Númer 1. Ali fala assim, ó. 3 plus 88, que significa 3 mais 88. Eu quero que vocês escrevam dessa forma assim, ó. 3 mais 88 é 91. 91, vocês vão escrever o número e depois a forma dele escrita, ok? Em todos eles, tá? Eles têm que estar todos com o número e a forma escrita. Essa é a full form. Então, vamos lá. Ali embaixo tem o grammar time, demonstrative pronouns. Os pronomes demonstrativos. Demonstrativos é quando a gente quer mostrar alguma coisa. Por exemplo, ali tem o near, que é próximo, e fair, que é longe. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esses daqui, ó. Near significa perto ou próximo. E fair é distante ou longe, ok? E singular e plural. Tem essas duas formas. Vamos explicar. Quando eu quero falar que alguma coisa está próximo de mim, eu falo assim, no singular, tá? Uma coisa. This is marker. This is marker. Esse é o marcador. This. This. Este. Daí, quando eu falo que está longe, uma coisinha só, deixa eu ver. Um clock aqui, ó. Vocês estão vendo um clock aqui no espelho? Eu falo that clock. That. Ele está longe de mim. Então, eu falo that clock. Ali e aí atrás. That clock. Né? Ele está distante. Só é uma coisa. Esse eu uso para o singular. Quando eu falo mais coisas, no caso, né? Mais de umas coisas. Por exemplo, eu falo these markers, né? No caso, esses marcadores, ó. These markers. This. This. É, no caso, esses marcadores, ok? E quando eu falo mais de uma coisa, deixa eu ver o que eu posso falar mais de uma coisa. Se fosse esses marcadores estivessem mais distantes de mim, eu usaria those. Aqueles marcadores. Eles são mais distantes de mim. Aqueles. Those. Mais de uma pessoa também. Those. Quando é mais de um, tá bom? No plural. Those. Sempre que vocês estiverem em dúvida, pesquisem aqui. Porque a gente vai fazer o exercício número 2. Ele tem a ver com os pronomes demonstrativos, tá bom? Demonstrativos pronomes. Ali, por exemplo, na letrinha A do número 2. Tá escrito. A menina tá falando assim, ó. Reparem na frase, tá? Do you see boys over there? Você tá vendo aqueles garotos lá? Qual será que eu uso para aqueles garotos lá? É mais de um garoto. Então, eu vou ali pesquisar o plural e distante, que é o fair. Se vocês quiserem escrever ali, ó, no cantinho da página de vocês, que near é próximo e fair é distante, vocês podem, tá? Para não esquecer essa palavrinha. Então, ali eu vou escrever, utilizar o those, tá bom? Those. E na página 126 e 127 é o mesmo exercício, vocês vão treinar, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar no Classroom. Nessas duas páginas, você só vai treinar os pronomes demonstrativos. Na página 128 e na página 129, na página 128 tem o número 3, o número 3. E também a gente vai treinar o these, that, that's e those, ok? Vocês vão completar as frases com esses pronomes demonstrativos. Na letrinha, no número 3, na página 128, tá? Para a gente ver se é uma... para a gente ter uma fixação, tá bom? E na página 129 tem a letrinha 4, que é para a gente treinar os numbers. Que diz assim, ó. Look at the price, tax and complete activity. Para a gente completar a nossa atividade e olhar os preços. Primeiro vocês vão olhar os preços. A sandália, o vestido, a t-shirt, a glove, a pants. E a gente vai completar. E vamos utilizar esse daqui, ó. Por exemplo, quando é 1, eu vou utilizar it is ou it's. Quando é mais de 1 é they are ou they are, ok? E daí vocês vão me dizer os valores. Só que eu quero que vocês mediram. Não precisa dizer o valor... O valor deles escritos, tá bom? Pode ser na full form, pode ser como tá aqui. Por exemplo, it is... Daí o valor completo. They are, o valor completo, ok? Isso a gente só vai treinar a nossa escrita. Lá no final... Lá no final, alguns têm, por exemplo, assim, ó. Tem a resposta já dizendo. They are, não, they are. Daí vocês vão me dizer como é que seria a pergunta para perguntar para mais de 1, ok? Então, guys, seria isso. That's all. Bye bye and see you tomorrow. 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 Obrigado.